Música Olá, me chamo Ricardo Araújo, seja bem-vindo ao canal GP. Antes de mais nada, te convido a fazer sua inscrição aqui no YouTube e ativar as notificações. Neste vídeo, vamos estudar a introdução Varina de Olhar Gaiato, baseado na interpretação de Manuel de Almeida, no Fado Corrido. Deixe o link aqui na descrição desse vídeo para você ouvir essa gravação. Essa videoaula faz parte do curso Fado GP, que é um treinamento online de 12 meses de duração aqui do canal, onde estudamos passo a passo 12 fados. Toda a parte harmônica dos fados, as introduções, as respostas e muita improvisação. A última turma já foram preenchidas todas as vagas para esse curso e encerradas as inscrições. Mas em breve, abriremos novas turmas aqui. Fica atento aqui no canal. Bom, antes de começar, faça o download do PDF aqui na descrição desse vídeo. Vamos ouvir essa introdução novamente. Para você que está começando seus estudos com a guitarra portuguesa, Aqui temos uma técnica muito importante, que chamo de notas dobradas com o polegar, que é você tocar duas notas com o indicador dentro e fora, e seguida de uma nota com o polegar. Para que você tire melhor proveito dessa aula, separei essa introdução em cinco partes, onde eu vou executar cada uma delas lentamente e no andamento normal. Acompanhe aí na sua casa com o PDF em mãos. Vamos lá! Então, primeira parte, lentamente, as notas que eu utilizo aqui na corda de número 5 são Ré, Mi, Fá sustenido e Lá. Observe que tem um slide aqui da casa de número 7 até a casa de número 10, tá ok? É interessante observar esses detalhes. O slide é você escorregar, que você toca a casa de número 7, escorrega até a casa de número 10, tá ok? Então, vai ficar assim. Sempre, cada nota que eu mencionei aqui, Ré, casa de número 3, Mi, casa de número 5, Fá sustenido, casa de número 7 e a nota Lá, que é a casa de número 10, você antecede cada nota dessa com uma nota dobrada aqui, que é a corda 2 solta, ó. Observe aqui, que depois que você executar a casa de número 7, ó, você toca a corda 5 solta, ó. E aí dá o slide, e na casa de número 10 a mesma coisa, ó. Dobrou a casa de número 10, corda 4, ó. Aí, dobra a corda 5 solta, ó. Você vai fazer isso duas vezes, ó. Tá ok? Então, lentamente, todo esse trecho. A segunda parte é o mesmo movimento, só que partindo aqui das notas Dó sustenido, Ré, Mi e Lá, que são as casas de número 2, 3, 5 e 10, tudo na corda de número 4. E a mesma técnica, sempre você dobra, cada nota dessa antecede com uma dobrada, ó. Um slide também, na segunda parte aqui, ó, da casa de número 5 até a casa de número 10. Observe, ó. Tá ok? Então, lentamente, a primeira e segunda parte. E a sequência, você vai fazer assim, ó. Parte 1. Parte 2. Parte 1. Parte 2. Vou executar a parte de número 3 lentamente. Então, a melodia é essa. Observe minha digitação com partitura e tablatura aí. Observe, cada nota dessa com uma nota dobrada. O início da quarta parte é o mesmo que da terceira parte, só que com um final diferente. Observe. E aí, é a mesma coisa, colocar notas dobradas nessa melodia aí, tá ok? Novamente, lentamente. E aí, é a mesma coisa. E aí, é a mesma coisa. Vou executar todo o trecho lentamente, depois do andamento normal. E aí, é a mesma coisa. E aí, é a mesma coisa. E aí, é a mesma coisa. Espero que tenha gostado dessa aula. Deixe o seu curtir, o seu comentário e sugestões de futuras aulas. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço e seja persistente!